Soja é um grãozinho de nada que pode se transformar em óleo, farinha, tinta, combustível, batom, leite e até carne. Salvação para os vegetarianos, né? A soja também está transformando a economia do Brasil, o segundo maior produtor do planeta. Além disso, ela se transformou numa grande aliada na luta contra a miséria. Muitos pesquisadores acreditam que a soja pode ajudar a acabar com a desnutrição nos países pobres. E você, acha que o seu filho pode ajudar a transformar o mundo num lugar sem fome? Colégio São Luís. Conhecer para transformar. Acesse o site sãoluís.org